Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje, a pedidos, vamos fazer uma verificação especial neste 3 em 1 da Finisse. Trata-se do 2C23T, um equipamento muito interessante, de baixo custo, muito bonito, bem acabado e bem completo. A questão é que ele tem um osciloscópio interno de 10 MHz com dois canais e a avaliação dessa frequência máxima vai ser feito aqui pra gente comprovar se efetivamente ele entrega esses 10 MHz por canal ou não, ok? Ele é um equipamento de baixo custo, é um multímetro muito completo de 10 mil contagens, a gente já fez review dele aqui, ok? E tem também um gerador de sinais, um gerador de funções aqui super completo de forma que ele surpreende pelas características. Aqui tem um gerador de sinais, aqui a gente tem um osciloscópio com dois canais, aqui tá com apenas um canal ligado, mas tem um segundo canal e o chaveamento entre as funções é bem simples e aqui o multímetro, um multímetro bem completo também e bem preciso como a gente já verificou, ok? Tá aqui as entradas pros dois canais e a saída do gerador de sinais. Bateria de 3 mil miliampere hora, garante aí uma autonomia bem razoável, ele bem robusto, todo emborrachado e bonito, assim esteticamente, é um equipamento bem interessante, leve também, não não tem muito peso não. Um equipamento que eu diria que é uma grande opção de baixo custo, dentro da linha de baixo custo, pra você ter na bancada e levar pra campo também, até por conta de todas essas funções que ele tem. Então vamos lá, qual o propósito aqui? A gente medir dentro da função osciloscópio, se efetivamente ele entrega os dez megahertz fazendo o teste do TDR, que seria o Time Domain Reflectometer, né? O reflectômetro no domínio do tempo. A gente já fez alguns testes com esse tipo de instrumento aqui, uma plaquinha simples que a gente tem, essa daqui, né? Eu já mostrei antes, que gera um pulso de altíssima velocidade, na verdade gera um trem de pulsos de onda quadrada de altíssima velocidade e a gente vai verificar a resposta do osciloscópio nesse tempo de subida, no chamado Rise Time, que é o tempo de subida e com ele, a partir de uma fórmula, verificar qual a real banda desse equipamento, tá? Só complementando, ele vem aí com duas pontas de prova, né? O que muitos não veem, na opção mais completa, obviamente, e um manual em português, tem uma parte aqui em português, são várias línguas aqui e muito ilustrado, bem simples, muito bem acabado, é realmente um equipamento que surpreendeu aí, desde o primeiro teste que eu fiz com ele. Então, vamos lá. Bom, pessoal, o que que eu vou medir aqui? Basicamente, o que que o TDR faz? O TDR, que eu já também tive a oportunidade de mostrar aqui, ele vai gerar uma onda quadrada, mas ele tem uma seguinte característica, ele vai gerar essa onda quadrada com o tempo de subida muito rápido. O que que é o tempo de subida? É quando ela sai aqui do nível zero e vai pro nível um, essa parte aqui, ó, daqui até aqui. Mas a questão é a seguinte, como é que a gente visualiza isso no osciloscópio? Normalmente, a gente visualiza assim, né? Uma subida bem retinha. Geralmente, a gente vai visualizar assim, daqui até aqui, ela tem uma subida que não é tão reta assim, porque a gente visualiza assim, porque a base de tempo do osciloscópio tá mostrando dessa maneira, mas se você diminuir a base de tempo, colocar um tempo eh de duração muito menor, ou seja, na ordem de nanosegundos, por exemplo, você vai ver que ela não sobe assim, imediatamente. Ela não vai de zero a um ou de zero a cinco volts instantaneamente, ela leva um tempo. Mas antes, pessoal, vamos falar da PCBWay que está completando dez anos e pra isso comemorando com vários prêmios e cupons interessantes. Basta entrar na página aqui de aniversário, dá enter, ele vai contar a sua história com a PCBWay, quantas vezes você já adquiriu produtos lá e quando você começou, vários cupons pra você, especiais, alguns games aqui que você pode também ser sorteado, totalmente grátis, aqui um mapa-mundo onde você pode botar um posto de onde você é, alguns badges também e alguns sorteios que você pode concorrer a prêmios, você tem duas chances aqui pra clicar e ver se ganha algum prêmio. Vale a pena, pessoal, entrar na página de aniversário da PCBWay de dez anos, ok? Voltando para o nosso vídeo. Que tempo é esse? É o tempo de subida, é o famoso rise time. Então, o que a gente enxerga assim, na prática, se eu aumentar a base de tempo, você vai ver isso meio distorcido, você vai ver ele vim aqui, aí ele sobe, depois ele estabiliza, aí depois ele desce, estabiliza e por aí vai. O que que acontece? A subida foi aqui, ó, daqui até aqui. Então, repare que tem uma inclinação aqui, essa inclinação, ela levou um tempo, o tempo foi daqui até aqui, esse tempo aqui que a gente vai medir, esse tempo de subida que é o rise time. Na prática, a gente vai medir algo que vai entre dez porcento da subida, da amplitude de subida, até dez porcento, até noventa porcento, digamos assim, do total da amplitude, porque é uma média do tempo que eu faço pra calcular o tempo de subida, que vai dar alguma coisa em torno de alguns nanosegundos. E com isso, eu sei qual é a resposta em frequência do meu osciloscópio, é isso que a gente vai medir aqui agora, ok? Bom, pessoal, ligando agora aqui o meu TDR, ele gera uma onda quadrada comum, mas essa daqui não serve pra medir o rise time, né? A gente precisa alargar isso daqui pra ver exatamente o tempo de subida. Então, vou trocar aqui o trigger pra normal, senão ele não vai conseguir parar direito, se tiver no automático, e vou começar a abrir aqui a onda quadrada pra gente ver essa subida aqui, ok? Então, vamos lá. Olha, como é que eu faço isso? Tô diminuindo aqui o tempo da base. Então, eu tô com cinco microsegundos, dois microsegundos, um microsegundo, quinhentos nanosegundos, duzentos, cem, ainda não abriu o suficiente pra gente ver aquela inclinação, que é o que interessa, cinquenta nanosegundos. Eu vou colocar em vinte nanosegundos pra gente ver como é que fica. Pronto, vinte nanosegundos, eu vou dar uma congelada aqui na tela, e essa tela aqui, a gente exporta, vou dar um save nela, a gente dá save aqui, ó, e exporta pela porta USB para o PC, pra gente poder analisar melhor do que nessa tela pequena, fica melhor analisando graficamente, ok? Então, vamos lá. Bom, pessoal, vamos lá. Aqui tá a imagem que eu baixei do osculoscopy, baixei aqui num software do Paint, aqui do PC, pra gente poder traçar aqui umas retas e fazer a medida gráfica, ok? Então, eu coloquei aqui uma linha, vamos determinar aqui esse topo aqui primeiro, pra gente ver até onde nós temos sinal, a partir de onde até onde, porque a medida de rise time é feita no período de dez por cento a noventa por cento da amplitude. Então, se eu tenho aqui o limite mínimo e aqui o limite máximo, eu calculo quanto é dez por cento disso aqui. Eu tenho uma quadrícula, duas, três, quatro, depois aqui eu tenho um traço e meio pra cima e mais ou menos um traço e meio aqui do outro lado também. Então, vinte tracinhos mais um e meio mais um e meio, isso dá vinte e três tracinhos. Vinte e três traços desses aqui do quadriculado, ok? Pra que eu preciso saber isso? Pra saber quanto é dez por cento e noventa por cento disso. Então, dez por cento de vinte e três dá dois vírgula três. Dois vírgula três tracinhos, eu vou iniciar a medida tanto pra cima quanto pra baixo. Eu vou marcar aqui, então, dez por cento e aqui noventa por cento. Então, vamos trocar aqui a cor. Vou botar uma outra cor aqui pra gente delimitar. Então, eu vou baixar aqui dois vírgula três tracinhos, olha. Aqui tem zero vírgula três aproximadamente, quase zero vírgula cinco, vai ser sempre aproximado, né? Mas a diferença é muito pequena. Um vírgula três e mais um aqui. Então, vai ser nesse ponto aqui, mais ou menos onde eu tenho, ok? Onde eu tenho os dois vírgula três. Agora, um, dois vírgula três, ok? Agora, a mesma coisa aqui. Aqui seria noventa por cento. Agora, a mesma coisa aqui, olha. Um vírgula três, dois seria mais ou menos aqui, a outra linha. Ok. Isso no eixo das amplitudes. Agora, o que me interessa é o tempo. Então, eu vou delimitar qual foi o tempo daqui até aqui. Pra onda ir daqui, dez por cento até noventa por cento. Quanto tempo ela levou, tá? Então, vamos trocar aqui novamente a cor. E vamos medir. O primeiro ponto é esse aqui. É nesse encontro. E o segundo ponto é nesse outro encontro aqui. Ok. Muito bem. Essa largura aqui é o tempo. Qual o tempo de cada divisão dessa daqui? 20 nanosegundos. Então, eu tenho quanto aqui? Eu tenho uma divisão inteira e mais uma, duas e meia, mais ou menos. Quase três, né? Vamos botar duas e meia, isso vai dar uma divisão e mais meia divisão. Cada divisão, 20 nanosegundos. Então, duas e meia dá 30 nanosegundos. Portanto, eu tenho 30 nanosegundos aqui pra gente usar lá na fórmula e descobrir qual a frequência máxima desse osciloscópio. Ok, pessoal? Vamos, então, para o cálculo. Bom, pessoal, a fórmula do cálculo da banda passante do osciloscópio é essa aqui, 0,35 dividido pelo rise time, RT. Quem é o RT? É aquele tempo de subida ali do pulso inicial da banda quadrada. Bom, o rise time, eu preciso fazer uma conta também pra calcular ele. É o rise time que eu medi, efetivamente, aquele que a gente acabou de calcular aqui, 30 nanosegundos, menos o rise time do equipamento do meu TDR, né? Porque ele também tem um rise time aqui de subida, que é bem baixo. Por isso que ele permite fazer uma série de medidas, que é 2 nanosegundos. Então, a gente faz primeiro essa conta aqui, olha, o rise time final vai ser a raiz quadrada dos 30 nanosegundos. O que é 30 nanosegundos? 30 vezes 10 a menos 9, esse é 30 nanosegundos, ao quadrado, isso menos 2 nanosegundos. Então, é 2 vezes 10 a menos 9 ao quadrado. Fazendo essa conta aqui, na calculadora, pra facilitar a vida, nós temos o seguinte. 30 elevado, vezes 10 a menos 9, né? Ok? Ao quadrado, menos 2 elevado a menos 9 ao quadrado, igual, e tira a raiz quadrada. Deu isso aqui, 0,00003. Ok? Muito bem. Esse valor aqui, eu vou botar aqui embaixo. Então, vai ser 0,35 dividido por esse número. Então, eu inverto ele e multiplico por 0,35. 0,35. Muito bem. Deu 11. Eu vou botar aqui em padrão de engenharia pra gente ver. Deu 11,69 vezes 10 a sexta. Tá, pessoal? Ou seja, 11,69 vezes 10 a sexta. Então, que dá 11,69 megahertz. Muito interessante, porque o fabricante disse que o equipamento faz 10 megahertz de banda. E ele tem um rise time de 30 nanosegundos, portanto, eu consigo medir até 11,69 megahertz. Então, o fabricante está correto em dizer que ele tem capacidade pra medir 10 megahertz em cada canal. Isso é bem positivo, porque normalmente a gente acaba encontrando números menores aí nesse teste. E esse é um teste padrão. Um teste bem interessante de realizar, o que prova que ele tem capacidade de responder a essas frequências. Ok, pessoal? É isso que eu queria mostrar pra vocês aí. Mais uma comprovação da qualidade aí da parte do osciloscópio, do 2C23T, esse 3 em 1 aí de baixo custo. Quem tiver interesse, eu vou deixar o link aqui embaixo. Se gostarem desse novo review, desse teste que a gente fez aí no equipamento, clique no like. Não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço. E até o próximo vídeo.